Olá, confeitados! Sejam bem-vindos ao Diário de Cupcake. Eu sou Joyce Larissa e hoje vamos comentar sobre a nova série lançada nesse ano de 2021 pela Netflix chamada Looping. Looping é o nome da série francesa da Netflix que contém cinco episódios. É muito intensa essa série, desde o primeiro episódio você já vê assim muita ação e o enredo vai explicando alguns acontecimentos do primeiro episódio. Se você ainda não assistiu nenhum episódio dessa série, eu recomendo você assistir para assim eu não te dar nenhum spoiler e estragar a surpresa de cada episódio para você. Então vai lá, dá uma assistida, depois você volta aqui no canal e continua assistindo a minha opinião e alguns comentários e curiosidades sobre essa série. A trama gira em torno do personagem principal que é o Paulo Assani. Ele busca a justiça pelo pai dele que foi acusado pela família em qual ele trabalhava de ter roubado um colar, a família Peregrini, que é uma família que era muito conhecida e muito rica da França e tudo isso ele até aceita, até acredita né, que o pai dele realmente roubou o colar por conta de uma confissão que o pai dele foi obrigado a assinar. Então o pai dele foi condenado mesmo sendo inocente. Alguns episódios para frente a gente vai descobrindo junto com ele que tudo não passou de uma grande armação para os donos do colar terem direito ao seguro do colar, porque era um colar que continha muitas pedras preciosas, diamantes, era muito caro aquele colar. Então o seguro era um valor muito alto. Como esse roubo na época foi o que parou o mundo, passou em todos os jornais né, o que o Assani quer mesmo é que todo mundo saiba a verdade sobre a família e entenda que tudo não passou de uma armação. E assim como eles acusaram o pai dele, passou em noticiários, jornais da época, ele quer também que o mundo fique sabendo a verdade. Que tudo foi planejado pelo autor né, que é o autor desse roubo que na verdade não aconteceu, foi o pai da família Peregrino. Tudo que ele faz e tudo o que ele fez depois disso, vendeu armas para guerras, enfim. Tudo que ele fez foi em torno dessa mentira que ele contou para conseguir ter acesso ao dinheiro né, como eu falei para vocês, do colar. E vamos lá, já que o Peregrino teve a coragem de inventar toda essa mentira e sujar o nome da família dele nada mais justo que agora ser exposto toda a verdade e tudo o que ele fez escondido, não é mesmo? Existe um episódio também onde o Assani acaba indo para a prisão para tentar entender melhor o que aconteceu com o pai dele lá dentro. Lá ele encontra um amigo do pai dele que era responsável pela biblioteca e guardou um livro onde o pai do Assani deixou uma mensagem para ele, feita com palavras sublinhadas em um livro. Quando o Assani junta essas palavras, ele vê na mensagem escrito, eu sou inocente. E também para o Assani procurar a mãe da família Peregrino, que foi responsável por entregar para ele o documento e na verdade ela estava acreditando que assim ele poderia ser solto e cuidar do filho dele. Mas tudo não passa de uma armação, a gente vê mais para frente, do pai da família Peregrino para fazer com que ele confesse e continue preso. E assim, ele expondo tudo isso, ele vai conseguir limpar o nome da família dele e do pai dele que é inocente. Nisso, o Assani também descobre uma forma de fugir. Lendo o livro, ele vê que o pai dele pode, né, deixa subentendido que o pai dele pode ter forjado a morte para conseguir fugir da prisão. O Assani mesmo faz isso, ele pega alguns remédios, toma e forja a sua morte. Então, pode ser que o pai dele tenha feito a mesma coisa e ainda esteja vivo. Isso é uma das mensagens que a gente fica assim meio curioso para saber e provavelmente só vamos saber nas próximas temporadas, na segunda ou na terceira temporada, se tiver, se o pai dele continuou ou não vivo. Algo que a gente percebe também na série é que o Assani, ele já tinha até se deixado levar por essa ideia que o pai dele realmente tinha roubado o colar. Mas quando o colar reaparece e vai ser leiloado, aí ele fala, não, tem alguma coisa errada. Então, que aí que ele começa a investigar para saber o que aconteceu. Porque se foi o pai dele que roubou o colar e o colar havia sumido, como que agora o colar reapareceu? Ninguém sabe, ninguém consegue entender e explicar isso. Então, é aí que o Assani começa realmente a investigar a fundo essa história. Também tem outra curiosidade que é quando ele começa a descobrir a verdade, ele vai até o policial perguntar o que aconteceu, enfim. E aí a gente acaba entendendo também que o policial viu que o pai dele era um homem honesto, um pai que criou o filho sozinho, né? Porque a mãe dele morreu quando ele era muito novo. E ele nunca fez nada de mal para ninguém. Então, assim, meio que a ficha dele é totalmente limpa. Não tem como acusar uma pessoa assim. Não tem indícios de que ele realmente roubou esse colar. Mas aí a gente vê que esse pai da família Peregrino, ele é tão maléfico, né? Que ele acaba fazendo com que o policial também acuse o pai dele, mesmo sabendo que ele era inocente. Então, foi tudo mesmo esquematizado para conseguir acusar. Outra curiosidade também, a gente percebe que o pai do Assani era um funcionário novo. Ele meio que contratou já sabendo e também preparando o terreno para poder acusar alguém do roubo desse colar. A gente percebe que ele era um funcionário novo quando a mãe da família Peregrino, ela está presa na chuva e o carro dela não consegue ligar o carro. Aí ele pega e fala, olá, tudo bem? Aí ela fala assim, ó, eu não preciso de ajuda, eu não te conheço. O Assani e o pai dele estão passando e ele observa que ela não está conseguindo ligar o carro. Ele bate na janela e fala, você está precisando de ajuda? Ela fala, não, eu não preciso, eu estou bem. Aí ele fala, eu conheço seu esposo, eu sou o novo motorista dele, eu posso te ajudar? Ela fala, ah sim, é você. Ela se lembra dele. E aí ele vai ajudar ela a ligar o carro. Nesse episódio, a gente já percebe que ele é um funcionário novo, ela nem mesmo assim conseguiu gravar ainda o rosto dele. Então, meio que o pai da família Peregrino já tinha esquematizado isso, contratado uma pessoa, um funcionário novo, para dizer que não era alguém de confiança, que ele não tinha muitos anos na casa. Então, era uma pessoa que realmente se deslumbrou, né, com a riqueza e com a facilidade das coisas dele. Até mesmo quando ele é acusado, dá para perceber que ele fala assim, você sabia do cofre? O que o pai dele fala, nunca soube desse cofre, até porque ele era realmente um funcionário novo que não tinha noção de onde estava o cofre, essas coisas. Mas ele faz de tudo isso para poder acusá-lo e ter, né, acesso ao dinheiro do colar, né, do seguro do colar. O que mais me chama a atenção na série é a inteligência do Assane. Ele faz todas as estratégias e técnicas, é muito legal assim, a forma que ele pensa, é muito estratégico. E toda essa estratégia vem de um livro que ele ganhou do pai dele, onde contava a história de Assane Lupin, que é um ladrão que conta todas as suas estratégias para roubar naquele livro. Então ele relata como ele faz as coisas acontecerem nos roubos dele. E o Assane, ele leva muito a sério esse livro por ser presente do pai. Ele tem realmente como se fosse uma herança. Então ele lê e relê várias vezes. E ele fala que todas as vezes que ele lê aquele livro, ele acaba aprendendo alguma coisa. Eu me simpatizei muito com essa parte, porque eu também tenho um livro onde eu gosto bastante, e todas as vezes que eu leio, eu aprendo alguma coisa. Tem até uma playlist onde eu falo sobre esse livro aqui no canal, se chama Se Abrindo Pra Vida. Dá uma olhadinha lá depois, tá? A Assane é muito inteligente e tudo que ele faz na série é voltada para descobrir a verdade sobre a acusação do pai dele. Ele também tem um filho, que é o Raul, e também a esposa dele, que é a Clare. Ele ama muito eles dois, mas por enquanto o relacionamento deles não é tão bom, por ele sempre deixar um pouco a desejar, não dando tanta atenção para a família, dando mais atenção para descobrir mesmo a verdade sobre esse roubo que o pai dele foi acusado. Ele acaba tentando deixar tudo esclarecido e resolver essa situação para depois aproveitar um pouco mais com a família. O filho dele já é um pré-adolescente, já está bem grande, e a Clare, ela gosta muito dele, a gente percebe assim no decorrer dos episódios, mas por conta dele estar sempre distante, não dando tanta atenção, ela acaba tentando levar a vida dela e seguir em frente. Mas eles sempre acabam meio que se resolvendo, assim, a gente percebe que um gosta bastante do outro, e torcendo para que eles se entendam no final e esse romance dê certo. Então é muito bom essa série, a gente fica assim vidrado e preso do começo ao fim. É muito estratégico, inteligente, e a gente vê que em cada episódio a gente vai entendendo um pouco mais do começo da história, então a gente fica curioso para continuar assistindo. Esses cinco episódios a gente assiste muito rápido e fica contando os minutos, assim, para o lançamento da segunda temporada, que eu acho que é quando vai tudo se resolver realmente. Quando você pensa que vai solucionar o caso, eles acabam dando, assim, só uma colherzinha de chá e acaba aqui meio que dando errado. Quando ele se encontra com a jornalista, eles combinam e ele vai expor, né, o pai da família Peregrini que armou tudo isso, quando ele vai expor para todo mundo, ele acaba vendo que foi tudo uma grande armação para ele se limpar na mídia, então não dá muito certo. Eu acho que na segunda temporada dessa série a gente vai ver realmente se ele vai conseguir ou não. Ou não sei também se vai ter uma terceira ou uma quarta temporada. Tomara que tenha, porque a série é realmente muito boa. Quanto mais o La Sani procura, mais ele encontra coisas que não fazem sentido e que está muito mal contado. Como, por exemplo, quando o amigo dele descobre que o colar nunca foi desmontado. E a mentira que eles contaram é que o colar tinha sido vendido, desmontaram o colar e cada parte do colar estava em algum lugar do mundo. E eles reuniram todas essas partes, montaram o colar de novo e ia leiloá-lo para, assim, abrir uma ONG, né? E, na verdade, era tudo uma mentira. O colar nunca foi desmontado. Então, com quem estava esse colar? É isso que o La Sani procura descobrir. A mentira vai crescendo a cada descoberta dele. E aí, a família Peregrini vai ficando meio que com medo, né? O que aconteceu? Quem pegou esse colar? Será que ele foi roubado ou não? Todo mundo vai criando essa dúvida. Mas, quando ele encontra jornalista, que é a pessoa que ajuda ele a desvendar realmente esse mistério todo, eles acabam sendo enganados, como eu falei para vocês. E aí, não conta para ninguém a verdade que eles têm, né? Que era o vídeo completo dele negociando armas e tudo mais. Então, aí acaba ficando mesmo para a próxima temporada, essa descoberta incrível do mundo sobre quem realmente é a família Peregrini. A série é voltada para a Sani tentar se vingar, né? Da família rica que acusou o seu pai desse roubo. E também é muito legal o enredo, porque conta a história de um menino pobre que cresceu sem o pai e sem a mãe. Dentro de uma escola francesa, né? Ele ganhou a bolsa, querendo, mas meio que se redimir com a Sani pelo que aconteceu com o pai dele. A esposa da família Peregrini acaba dando uma bolsa para ele em uma escola francesa muito rica e de pessoas muito bem-sucedidas. A gente vê também um preconceito dos outros alunos com ele e como ele vai ganhando essa inteligência, como o estudo influencia. Por ele crescer estudando em uma escola francesa muito, assim, de primeiro mundo com tecnologia, ele sabe muito sobre computador, ele sabe muito sobre muitas coisas que ele não saberia se ele tivesse estudado em uma escola pública naquele país, por exemplo. Então, a gente vê como a educação influencia muito na estratégia, né? Porque ele é uma pessoa estratégica, pensante, que consegue mexer muito bem na tecnologia, ele consegue fazer vídeos, mudar a voz da pessoa. Então, ele era um aluno muito dedicado e isso meio que ajuda ele a formar mesmo essas estratégias para conseguir a verdade sobre o pai dele na trama. E você, já assistiu a série Lupin? O que você achou? Gostou? Comenta aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber. Curte o vídeo, compartilha com as pessoas que você ama que também assistiram essa série e gostaram bastante para eles saberem minha opinião sobre isso. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para a gente fortalecer essa amizade. Eu espero você aqui no próximo vídeo. Beijos e tchau!